Fala líder, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um comportamento de Jesus e que nós podemos reaproveitar como líderes para atuar dentro da nossa empresa. E hoje eu quero falar para você, você já deve ter ouvido de cara N vezes, essa leitura que é de João 2, de 1 a 11, que é a Bodas de Caná. E olha que legal, né? Eu quero pegar um trecho específico. Estava Jesus, os discípulos, Maria, estava todo mundo ali na festa da Bodas de Caná e acabou o vinho. Um negócio que culturalmente era chato, caraca, acabou o vinho, era uma festa muito grande. Maria chega e diz assim, eles não têm vinho. Aí Jesus fala assim, e eu conheço? Eu não tenho nada a ver com isso não. O cara não se programou, serviu demais, paciência. E aí Maria diz assim, olha para os servos e diz, fazei tudo o que eles vos disseram. E aí então Jesus fala, tomai aquelas talhas, enchei de água e ele transforma então água em vinho. Eu não vim para falar especificamente, apesar da minha religião e da minha crença, de eu crescer na religião católica, eu não vim falar sobre os aspectos de Maria. Eu vim falar sobre o comportamento de Jesus. E é o seguinte, ó, espera um pouquinho, não está na hora, cara. Eu não tenho que mexer nisso. Não é minha responsabilidade. Quando uma pessoa da extrema confiança dele, diz para ele assim, entra em ação, cara. Está na hora. Eu acredito que está na hora. Eu tenho certeza que você já pode começar a demonstrar seu potencial. E naquele exato momento, Jesus, ele toma uma decisão, que ele também podia dizer assim, ó, beleza, mãe, na boa, eu não vou mexer com isso. Mas ele fala assim, não, tudo bem, enchei as talhas. Líder 360, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas confiam muito mais no nosso potencial do que nós mesmos. E nós devemos fazer como Jesus, questionar, falar assim, espera, você está confiando em mim, eu não sei se eu vou dar conta. E a pessoa vai gerar confiança em você. E você também pode acreditar. Olha que interessante. Jesus acreditou que ele poderia fazer algo mais por aquelas pessoas. Você já poderia começar aquilo que estava programado, fazer os primeiros milagres mais pra frente. Putz, mas vamos começar agora. Está programado que eu vou começar a entrar em ação em janeiro de 2017. O que te impede de começar agora? Eu estou falando pra você, sim, você é capaz de fazer isso agora. A maioria das pessoas estão desacelerando por causa do fim do ano. E se você começasse a acelerar agora no fim de ano? E se você começasse a já colocar os seus projetos em prática? Começasse a estabelecer os seus prazos antecipadamente? E se você antecipasse os comportamentos que você ia ter a partir de janeiro? E se você quebrasse por um instante essa crença do seguinte? O Brasil só funciona depois do carnaval. E se você parasse com isso agora? Será que você teria resultados antecipadamente? Porque o resultado dessa boda de caná foi que o noivo chegou, os convidados chegam pro noivo e falam assim. É comum que sirvam o vinho melhor antes e o pior depois. Porque já estarão todos embriagados. Você fez ao contrário. Você serviu o vinho melhor depois. Será que se você ouvisse, uau, você antecipou. Você está trazendo o vinho novo. Você está trazendo o melhor vinho agora. Caramba! Enquanto todo mundo está parado, você está entrando em ação. Líder 360. Se ele potencialmente podia resolver qualquer coisa, mas deu ouvidos e antecipou um comportamento. Já pensou você antecipando alguns comportamentos e tendo vinho melhor antes do previsto? Obrigado por você estar comigo. Se isso faz sentido, lembra de deixar seu comentário aqui. Ou nesse exato momento, passando meu WhatsApp aqui, você pode mandar o seu aprendizado com esse vídeo. O que mais você gostaria de ouvir aqui no nosso canal, que será uma honra para mim gravar. Lembra de deixar seu like, compartilhar com outras pessoas e convidar as pessoas para se inscreverem aqui no canal do YouTube. Até amanhã!